Olá pessoal, você está no canal The Gamefather e aqui é o Mr. Emerson e olha só o jogão que a gente tá aqui hoje, não é novo tá esse jogo, mas teve o reprint né, então a Ludofi barra Grock Games trouxeram para nós o reprint aqui do Viticulture, nada melhor do que você ter uma vinícola e a galera ir lá visitar sua vinícola e você cultivar as uvas que vão trazer aqueles vinhos deliciosos, então um jogaço aqui de 1 a 6 jogadores já muito conhecido do pessoal, teve a edição acho que de estranho em 2013, depois teve essa versão aqui que é a versão edição essencial, que ele vem já com algumas coisas aqui da melhorias da Tuscany, em 2015 foi lançado, no Brasil se eu não me engano ele chegou em 2017 essa caixa aqui e agora está sendo relançado em 2020 e a qualidade dos componentes é fantástica porque é do Stonemaier, então a gente já sabe, baseado no Wingspan e tantos outros jogos que ele traz, que tem os componentes assim essenciais né, porque essa aqui é a versão essencial e fantásticos, muito bem feitos né, maravilhosos, então eu vou abrir a caixa para vocês conferirem, para a gente ver se teve alguma variação, alguma diferença, se mudou alguma coisa dentro da caixa com relação àquela versão que foi lançada em 2017, eu imagino que não, já dá para perceber aqui pelo peso da caixa que tem bastante coisa aqui dentro e a versão me parece que está exatamente igual né, a caixa era um pouquinho, um pouquinho menor do que o padrão que a gente está acostumado, então talvez seja um problema para você pôr aí na sua prateleira, mas nada que algum ajuste ali não dê um jeito tá, mas é um jogaço, então vamos conferir aí o unboxing rapidinho desse jogão aqui, o Viticulture, vamos lá então conferir o unboxing e claro né, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e curta esse vídeo, curta e comente aí nos comentários o que que você achou do jogo, se você já teve, se você não teve, porque aqui você ajuda o canal do The Gamefather com isso, tá bom gente? Então um abraço, vamos lá conferir o unboxing, tchau tchau Bom, vamos lá então conferir o que que tem dentro da caixinha do Viticulture, vamos lá muito curioso para saber como é que está essa versão aqui, que eu acho que deve ser a mesma né, mas vamos dar uma conferida, caixa como sempre qualidade Stornmeyer né, maravilhosa, aquela gramatura fantástica, vamos abrir, caixa pesadinha tá, deve ter bastante coisa aqui dentro então tá aqui os vários meeples, cartinhas aqui já muito bonitinhas né, vou abrir só algumas aqui para ter uma ideia, olha só como que essas cartas tem uma qualidade assim impressionante cara, olha só, vou até fazer o brilho na luz aqui, deixa eu ver se eu consigo, olha lá, ela tem um brilho, uma gramatura assim, que é de dar gosto, viu, olha nem, ela quase nem dobra, vocês terem uma ideia, olha só, ela quase nem dobra cara, dá até dó de colocar sleeve numa carta dessa daqui, fora o cheiro né, o cheiro, deixa eu dar licença, esse mistério antes pede licença para cheirar, nossa senhora, que coisa deliciosa esse cheiro, olha, são cartas com artes maravilhosas, né, como já era outra versão lá, mas a gramatura sempre me surpreende desses jogos do Stornmeyer, que tem uma qualidade absurda, tanto nos meeples, como no tabuleiro de jogo, nas cartas, em tudo né, tanto é que as cartinhas também seguem o mesmo padrão de brilho, olha só, que beleza, lindas né, lindas, 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 mais um deckzinho de cartas aqui, inclusive eu já comprei, já vi até os sleeves, não vou precisar ter trabalho de ficar procurando sleeve, olha só aqui as uvas né, Sira, Sira, Notrebiano, Merlot, o que eu mais gosto é Cabernet Salvignon, vamos ver se ele tá por aqui, Salvignon Black, Cabernet Salvignon, tá aqui, aqui é o que eu mais gosto, Chardonnay, legal, todos os tipos de uvas aqui, e já tá dando vontade de tomar aquele vinhozinho, ainda mais com esse frio, uma maravilha, E aqui continuam as cartinhas, todas na mesma gramatura, tá, todas na mesma gramatura, lindas de morrer, olha só, qualidade das cartas, uma beleza, Começou bem o unboxing, vamos ver os meeples aqui, tem vários, vários, vários meeples, bastante coisinha aqui né, as casinhas, os trabalhadores e tal, Vou abrir só um aqui, pra gente ver a qualidade deles, abri um aqui, que eles me pousam de madeira legal né, pintadinho, olha só, que bonitinho, Sem rebarba, sem defeito nenhum, fantástico, muito bom, aqui tudo lá, aqui o desenho aqui da, olha lá, muito legal cara, As várias cores né, dos vários jogadores, então tudo aqui, isso aqui é mais ou menos igual, não vou ficar mostrando, já mostrei um, Mais esses dois adicionais aqui, gel de sílica, essencial né, pra evitar o mofo, e agora veio tudo embalado aqui meu, olha só, Tá tudo embalado aqui, o insert já lá, preparado pra colocar as nossas cartas e tudo mais, Olha só, tá tudo embalado, olha que legal cara, é impressionante a qualidade, como que vem tudo protegido né, dentro da caixa, Vamos tirar aqui, olha, eu já tô sentindo aqui a qualidade da impressão, e a gramatura desse tabuleiro cara, Olha a grossura, ela não é tão grosso tá, mas dá pra ver que o negócio ele não, ele não empena, olha só, não tô brincando, É uma qualidade fantástica mesmo, excepcional, Tá, os tabuleiros aqui dos jogadores né, são seis, porque o jogo vai de um a seis pessoas tá, Estão todos iguais, muito legal, o manualzinho né, que geralmente a primeira coisa que aparece é que ele veio por baixo, E o manual também cara, é um elogio que eu sempre faço, essas versões do Stonemaier cara, olha só, A qualidade disso aqui meu, a folha ela tem uma grossura, que dificilmente amassa, Você vê aqui pelo brilho né, olha, não sei se eu consigo mostrar, ele tem um brilho até na impressão, Tá vendo aqui o brilho na impressão ó, que é muito bem feito cara, é muito, muito bem feito, Qualidade wingspan mesmo, olha só que fantástico cara, esse jogo não, por incrível que parece que não é um jogo muito difícil cara, Você vê o tamanho da caixa, você assusta né, pra quem não conhece, fala nossa, deve ser difícil esse jogo, Mas não é não cara, ele é muito fácil de jogar, claro, requer um estudo aqui no manual, mas é um jogo até que fácil tá, Agora aqui os punch boards né, que tem as moedinhas aqui ó, então tudo sai, facinho, gostosinho, Aquele barulhinho né, que faz o clack, aqui ó, Então a gramatura aqui dá pra ver né, é um pouco opaco esse daqui, mas também com muito boa gramatura, Então tudo saindo com facilidade aqui, muito bom, Olha só, Então tá aqui, As moedinhas aí do Viticulture, então tem, de punch board acho que é só isso né, só as moedinhas mesmo, tá, E aí nós temos o tabuleiro né, o tabuleiro aqui é super bonito também, aqui, O tabuleirão lá, O jogo estratégico da vinificação, fazendo aqui ó, que legal né, Aqui ó, double sided, Bonito cara, Qualidade excepcional dos jogos do Stonemaier né, tá, E aqui os inserts né, aqui tem mais umas cartinhas né, Que tem o padrão aqui de sleeve, deve ser o sleeve padrão, Essas cartas aqui, as cartas pra jogar o modo solo, Que é o automa, Olha lá, tá, Essas cartas aqui tem um brilho menor, Ela já não é comparativamente com a outra aqui ó, Daqui ela é mais brilhante né, Então tá aqui a cartinha, Olha aqui, Parte de trás, Vai falar traseira né, Ia ficar feio né, Que parte de trás da carta bonita cara, Olha só, Bem trabalhada né, A arte desses jogos são, Nossa, A gente cansa de ficar falando aqui, Aqui tá um pouquinho difícil de tirar, Porque não tem aquele encaixinho do dedo assim, Pra você poder puxar né, Vai sair o facinho aqui, Esse daqui é aquele que tem um negocinho de puxar aqui, Deixa eu achar ele aqui em algum lugar que tem, Acabei de cortar minha unha, Aqui, Olha só, Parte de trás aqui das cartas, Bonitas né, O cheiro continua por aqui obviamente, Aqui ó, Galera que vem visitar lá, O teu vinícola, Legal né, Arte esse jogo cara, Acho muito legal, Muito bonito, Tem aquele aspecto assim, De coisa clássica né, Que tem tudo a ver com vinho assim, E tal, E aqui o insert, Aqui tem esses marcadores aqui, Que eu sempre, Eu gosto muito desses marcadores cara, Translúcidos, Que eu acho super show de bola isso aqui, Eu acho muito bonito cara, Olha só, Não é de vidro, Mas parece né, Parece um cristal assim, Uma coisa muito bem feita ó, Os marcadorzinhos assim, Super show de bola, E o insert aqui tá, Então já, Eu não sei se colocar, Vamos colocar aqui, Só para ter uma ideia, Colocar aqui um, Um sleeve, Só para ver se ela entra, Se ela entra sossegada aí na, Aqui, Já coloquei o sleeve tá, Vamos ver se ela entra aqui bonitinho, Entra cara, Só não sei em termos de altura né, Mas eu acho que está projetado aqui, Para, Comportar exatamente as cartas, Com todos os sleeves, Vamos colocar o sleeve na carta grande aqui, Só para ver, Colocar aqui para ter uma ideia, Entra legal cara, É aqui entrou um pouco apertado né, Aqui já ficou estranho, Ficou um pouquinho apertado, Mas eu acho que dá sim, Depois eu vou fazer um teste aqui, Não vou colocar nesse vídeo aqui, Mas depois, Talvez até coloque tá, Vou organizar tudo aqui, E aí já coloco, E mostro para a galera, Como é que ficou aqui dentro do insert, A parte de dentro da caixa, Tem realmente uma surpresa aqui embaixo né, Não tem nada não, A caixa é, Aqui por dentro é papelão mesmo tá, Não tá pintado nada, Dá para ver o acabamento aqui, Legal, Caixa bem resistente ó, Legal também ó, Bom, Muito boa qualidade, Gostei bastante, Então já já já, Eu volto para mostrar, Como é que ficou aqui dentro do jogo, E aí, Eu dou um tchau para vocês, Então, Deixa eu colocar tudo bonitinho aqui, Então, Tá aqui tudo colocado dentro, Mas já vi que sobrou aqui né, Então, na hora que você fecha a caixa, Se você for colocar de lado, Com certeza na hora que você abrir, Vai estar um pandemônio aqui dentro, Porque o ideal, Que isso aqui fique aqui, Travadinho aqui em cima né, Então, aqui já não deu certo, E aqui um, A parte de encaixar as pecinhas aqui, Até que fica legal as cartinhas aqui, Coloquei elas em pé, Todos os componentes aqui, As cartas, Elas com sleeve, Elas entram um pouco apertado aqui tá, Pode acontecer de você deixar guardado aqui, Com o tempo, Essas pontinhas aqui, Elas vão dar uma envergadinha, Porque ela entra bem apertado, Na hora de tirar também, Sai com bastante dificuldade, Aqui embaixo que ficou aqui, Os tokens ó, Então, A gente coloca aqui, Mas você vê que ele entra, Com uma certa dificuldade ó, Aqui também ficaram as moedas, Embaixo né, Aqui ó, As moedas aqui embaixo, E esse outro deckzinho aqui em cima, E os outros dois Mipolzinhos, Que sobraram, Podia ter colocado eles por aqui, Mas deixei eles aqui atrás, Desse deckzinho de carta aqui, Aqui, Então até que legal, Tentei fazer aquele esquema, De reutilizar o punch board né, Igual fizeram lá com o quadrópolis ó, Até deixei aqui embaixo, Para ver se ele dava uma, Uma erguida aqui na, Na coisa toda, Que está em cima dele aqui, Mas não resolveu muito não, Então agora, Se a gente fechar o negócio aqui, Vai ficar essa sobra, Obviamente, A gente fizer o teste aqui né, Ah, vou guardar aqui na horizontal, Beleza né, Enfia lá na horizontal lá, Tal, Quando você for abrir, Com certeza, Vai estar aquela bagunça aqui dentro, Fazer o teste aqui ó, Olha lá, Agora só saiu uma pecinha para cá, Mas aconselho, Olha lá, Já misturou tudo lá, Então é, Eu ainda estou, Estou para ver aí, Um insert, Que seja 100%, tá, Um insert aqui até que, Um insert até que razoável, Mas não, Não atendeu as expectativas não, Eu de repente, Faço até um insert novo, Para esse cara aqui, Em full encore, A galera já andou vendo, Meus inserts por aí, De repente, Até vale a pena fazer tá, Para deixar o deckzinho, Mais organizado, Esses cubinhos separados aqui, Do jeito que tem que ser mesmo, Então é isso aí gente ó, Até que me alonguei, Até demais aqui, Que eu gosto de fazer um unboxing, Ainda mais esses jogos legais aqui, Então tá aí ó, Unboxing do Viticulture, Para você, Saiu até remédio aqui, No vídeo, Se eu tirar aqui, Então aqui, Viticulture, Para vocês aqui, Jogo de James Stanmyer, Com Alan Stone, E, Esse cara aqui, É novo na parada, Immorted Monhart, Pederset, Sei lá se é assim que fala, Eu conheci o James Stanmyer, E Alan Stone, Tem mais esse terceiro, Cara aqui, Então de 1 a 6 jogadores, 45 a 90 minutos, 14 anos ou mais, Tá aí, Unboxing para vocês, Ludofi Grock, Trouxe para o Brasil, O reprint, Dessa maravilhosa versão, Desse jogaço, Valeu, Um abraço aí então, Para todos, Tchau, tchau.